Mais uma do nosso DVD, Clebericóia Preto e Branco, se for assim ó A gente parou de falar comigo e nem me deu uma chance pra eu me explicar E agora como é que faz pra aguentar Esse copo de uísque congelo já é o terceiro que eu tô preparando Parecia que eu tava bem, mas tô morrendo de saudade E esse copo já virei mais da metade Esse copo de uísque congelo já é o terceiro que eu tô preparando Parecia que eu tava bem, mas tô morrendo de saudade E esse copo já virei mais da metade Como é que faz pra segurar essa saudade E eu sei que você também teve seus últimos Mas de repente parou de falar comigo e nem me deu uma chance pra eu me explicar E agora como é que faz pra aguentar Esse copo de uísque congelo já é o terceiro que eu tô preparando Parecia que eu tava bem, mas tô morrendo de saudade E esse copo já virei mais da metade Esse copo de uísque congelo já é o terceiro que eu tô preparando Parecia que eu tava bem, mas tô morrendo de saudade E esse copo já virei mais da metade Como é que faz pra segurar essa saudade E aí Obrigado.